Fala galera, estamos aqui de Lurdossauros em meio a este deserto não tão desértico assim, cheio de vida. Estamos passeando aqui rumo a um grande oceano para a gente viver, já que a gente precisa se alimentar de algas, né? Como vocês podem ver ali embaixo, ó. E agora há pouco passou um dinossauro gigante, só que eu não sei para onde ele foi, perdi-lhe de vista. Aqui com a minha incrível velocidade fica difícil de acompanhar e por enquanto eu estou sozinho. Eu vi algumas carcaças também por aí, mas pode ser que sejam de dinossauros que faleceram há muito tempo atrás ou foram deixados para trás. Tinha uma ali atrás aliás e bom, vamos andando, que bem de boa. Eu acho que se eu seguir reto aqui eu vou chegar, eu sei que tem ali também o oceano, mas é perto do território dos piteiras. Não quero me aproximar, até porque eu não tenho tanta velocidade assim, fica complicado para eu fugir, né? Caso vira algum predador. Então a gente vai na manha aqui, bem tranquilo. Eu também já distribuí aqui, meus pontos estão em velocidade para eu ser ágil e está faltando um pouco de agilidade, né? O jeito que a gente anda é engraçado. Depois de andar por um longo tempinho, finalmente conseguimos chegar aqui próximo ao oceano, mais próximo possível para a gente poder adentrar aqui. Vamos lá? Aí, olha só que maravilha, tem umas algas gigantescas aqui. Será que a gente consegue comê-las? Eu tenho que ver também como é que está a minha... Ah, está de boa, não dá para nadar. Eu ia ver como é que estava o meu oxigênio, mas está tranquilo. Vamos chegar aqui, olha o tamanho disso, gigante! Claro que eu tenho que cuidar também para a gente não ser devorado por algum mosasauro, alguma criatura, réptil marinha. Vamos voltar agora porque a gente precisa respirar. Deixa eu ver. Ah, está tranquilo, mas mesmo assim vamos subir aqui, né? Só para garantir. Chegar bem de boa, eu já verifiquei aqui o território também para ver se tem alguma criatura, mas aparentemente não. Vamos nadar aqui, opa! Vamos saltar de novo. Tá, não deu, a gente deve ter cansado. É, cansamos, infelizmente. Mas estamos aqui em alto mar agora. Vamos ver para onde a gente pode ir. Acho que por aqui é um bom local. Caraca, galera! Olha só ali, olha o que eu estou vendo. Um monte de carcaça tudo reunida perto uma da outra. Que isso? Eita, nossa, sério, o que é isso? É muita carcaça. Como é impressionante, cara. Chegando aqui bem de boa. E as carcaças são gigantes. Eita, essa ilha aqui meio sinistra. Ali tem uma luz, provavelmente, vem do portal, onde a gente pode se teleportar para dentro de uma caverna. E deixa eu ver, né? Vamos conferir isso aí. Tem alguns cogumelos ali sinistros. Ué, não tem portal aqui. Eu acho que eu errei o local. Mas tem esses cogumelos aqui, loucões. Vamos chegar bem de boa. Olha, ó. Piteira, véi. Tem um piteira ali. Vamos chegar. Será que dá para se alimentar? Vamos ver. Ainda bem que eu achei esses cogumelos. Eu estava morrendo de fome. Mas tem um piteira que a gente viu pousando ali. Vamos ficar atentos. Chegar bem na mãe aqui para ver se ele é hostil ou não. Porque a gente tem que se comunicar. Eu também já estou maiorzinho, então eu posso me defender. Olha ele aqui, ó. Vou chegar e dar um tapa nele só para ele ficar esperto. Aí. Toma. Dá um tapão nele. Ele vai sair agora. Olha, ele está machucado. Ou não? Ah, não. Não está, não. Aí. Já ameaça. Expulsei o piteira. Mostrei aqui que é a minha imponência para o meu território. E ele está machucado mesmo, porque ele deitou ali já. Vamos deixar ele ali quieto. Só para mostrar para ele que a gente é agressivo. O cara nem era hostil, né? Eu cheguei e dei um peteleco nele. Coitado, velho. Tadinho. E galera, saca só essa destruição total que tem aqui. Várias árvores derrubadas, mas é porque acabou de aparecer um monstro gigante, um apatossauro. E também tem um projeto de anquilosauro ali que eu nunca sei o nome. Está ali ele. Acho que é Psycho, alguma coisa assim. Vai aparecer na tela aí, não lembro agora. Enfim, olha o tamanho do bicho, velho. Parece um Kaiju. É um Godzilla filhote que é aquilo. Vamos chegar correndo em toda a velocidade, toda a elegância da nossa velocidade do Lurdasaurus. Chegar aqui. Caraca, os malucos estão derrubando tudo, eu acho, velho. Derrubaram umas árvores aqui. Derrubaram outras árvores. Opa! Olha! Mais apatossauros. Mais criaturas gigantes por aqui. Nossa, aqui, ó. Olha o bicho, velho. É grande mesmo. E ele parece que você é de lava, sei lá. Monstruoso. Conseguimos chegar aqui no território lindo dos herbívoros. Esse outro aqui também é bonitão. Vou dar amizade pra ele. E aí? Olha o outro ali, que irado. Caraca, galera. Massa demais. Chegar agora, dar uma nadadinha básica. Vamos ver. Caraca, poderia ter Mosasauro aqui, mas eu entrei, né? Tô nem aí. Vamos ver. Mas eu acho que não tem nada. Vamos chegar mais ao fundo. Ui, que susto, velho. Mas era a minha sombra. É, tá bem... Ó o Moza ali, vocês viram? Vambora, vambora. Vambora que o Moza tá ali. Caraca, eu vi um Moza, velho, no cantinho. Vamos sair. Bem de boa. Ainda bem que ele tava dormindo, né? Caraca, galera. Que susto. Tá, vamos deitar e depois eu vou ali tentar comer um pouco. Acabou de chegar outro Apatossauro aqui. Tá chegando em direção à manada. Acabou de passar um Piteira também. Vamos ficar de olho, porque aqui vai começar a ficar perigoso. Tem um Mosasauro aqui na água. Os voadores já estão tentando cercar esse território. Então, adrenalina mil. Ó como é que eu tô aqui, ó. Tô precisando urgentemente comer alga. Mas em relação a tomar água, tá tranquilo. Pelo menos isso. Os caras secaram todas as árvores. Olha isso. Sobra nada. Essa galera aqui é a Arbicore mesmo. Ela tá comendo ali. Ó, secou. Outra árvore que se foi. Vamos se aproximar do pessoal. Pelo menos, né? Tentar me socializar aqui. Tem alguns buraquinhos que eu vi ali também. Ó o que é isso aqui. É um... Ah, é um pack. Ó um pack. E aí, cara? Mandando amizade pra ele. Passar aqui em cima. Beleza, tá se alimentando ali o menino. Caraca, olha isso aqui. Sério. Olha isso aqui. Irado, velho. Irado. Nossa, muito bonito. Deixa eu ver. Tem o apato ali embaixo. O outro tá deitado. Ali tem... Ah, tem o oceano ali. Vamos descer lá. Tentar pegar as algas. Vambora. Acelerar. Agora a gente vai ter que chegar bem ao fundo aqui. Pera aí. Ó, vamos lá. Aí, ó. Tentar comer um pouco. Vamos. Vamos. Se alimente. Aí, consegui. Beleza. Aí, ó. Tá dando, galera. Tá dando. Vamos comer aqui também. Opa, pera aí. Deixa eu me aproximar um pouco mais, né? Que a gente tem que estar pertinho. Aí, agora tá subindo, ó. Muito bom, galera. Muito bom. Perfeito. Aí, tá limpando tudo. Arrapando tudo. E falta bastante ainda, ó. Então dá pra comer bastante também. Falta bastante, no caso, em questão de precisar de oxigênio. Então a gente pode ficar bastante tempo aqui, ó. Ó. Ó, mais um pouquinho. Eu acho que acredito que já tá bom, na real. Vambora, porque tinha o mozo ali. E eu não quero virar comidinha de mozo. Então vambora. Pessoal, vamos sair daqui. Eu acabei voltando aqui. E... Nossa! Caraca! Eu ia falar que... Eu achava que o mozassauro tinha ido embora, mas não, pelo visto. Vamos trollar o mozassauro. Na verdade, é melhor a gente não brincar muito com ele, né? Ele pode querer trollar a gente também. Olha ele, ó. Ó. Vou passar atrás dele, se liga. Olha aqui, ó. Ó, ó. Maldi. Opa! Consegui escapar aqui. Ele ficou bolado. Tá me ameaçando. Eu fui lá e dei uma mordida nele. A audácia. Pode escrever. A audácia, né, galera? E ele tá olhando pra mim. Ó. Ameacei. Beleza. Ih, ele tá olhando, velho. Não gostou nada. Só porque eu dei um petelequinho nele. Eu sei que isso deixa ele meio constrangido, porque imagina um lurdinho indo lá e botando moral nele. Aí ele perde completamente a credibilidade, né, galera? É muito troll, né? Ó ele ali, ó. Ah, ele acha que vai me pegar? Ele tá bem ali, ó. Vamos dar ameaça pra ele. Aí, ameaça aí. Aí, ele vai saltar aqui. Eu tô vendo, velho. Ele vai querer saltar aqui. É muita brincadeira com o Mosasauro. Ó, ele tá ali, ó. Ó, 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 ó. Opa! Ameacei de novo. Tá, beleza. Vambora. Chega de brincar com o Mosasauro. É que ele tá doidinho pra me pegar. Então, vambora. Vamos pro outro lado. E, bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado, se divertido, deram risada. Espero que sim. Não esqueça de deixar o seu likezão e, principalmente, também ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu, até mais e tchau. Fui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho